E na fronteira, os últimos dias também têm sido de muita atenção. Os olhares estão voltados para o monitoramento dos rios, que estão bastante cheios nesse período. A gente vai ao vivo agora com o Vinícius Machado. Não foi só em Foz do Sul, né, Vini? Municípios próximos também vêm sofrendo os impactos da chuva, Vini. Bom dia, Vini. Bom dia. Olá, Fernanda, Ivan e olá a todos que estão nos acompanhando nesse momento no Jornal Tarabá, primeira edição. É tanta chuva aqui na região oeste do estado que falta para nós apenas criar escamas, guerras e até mesmo mãos e pés palmados. É muita água que está caindo todos os dias. Segundo o Instituto Tecnológico CIMEPAR, somente em Foz do Iguaçu, nas últimas 24 horas, foram 61 milímetros de chuva e São Miguel do Iguaçu, 42 milímetros de chuva. E isso está causando vários transtornos com aumento do nível dos rios. Aqui na região oeste, entre as cidades de Missal e Medianeira, o nível do rio Ocoí subiu tanto que está obstruído um trecho da PR-495 que liga essas duas cidades. Várias imagens já estão sendo divulgadas nas redes sociais, fotos e vídeos, mostrando o trecho que está totalmente interditado e é impossível de se passar. Alguns proprietários rurais estão ilhados em alguns pontos e, inclusive, estão amargando prejuízos. Tem produtores rurais que fazem açudes para poder fazer a criação de peixes e a água acabou invadindo esses açudes, abrindo espaço e levando todo esse açude, toda essa água, em direção, juntamente, ao rio, trazendo, inclusive, prejuízos para os proprietários rurais. Por hora, a Polícia Rodoviária Federal, perdão, a Polícia Rodoviária Estadual, alerta que as pessoas que moram entre Missal e Medianeira e que precisem atravessar trocando de cidades ou até mesmo utilizando estradas rurais, evitem o trecho da PR-495. ...de casa é muito melhor porque, às vezes, alguns desavisados estão indo por esses trechos e aí chegam no trecho lá da BR-495 e não conseguem seguir viagem. E aí acabam provocando algum tipo de transtorno, tendo que fazer uma manobra e voltar novamente. Então, a recomendação é essa. Se não for inadiável o compromisso, fique em casa, remarque para outro momento e, se for necessário, utilize essa rota alternativa. Volto com vocês no estúdio.